Vamos lá na quinta-feira, hoje, quinta-feira em São Paulo, amanhã sexta-feira, é o final da cerveja. Tem, tem torcida, tem público, a mesa tá reservada pro goiano. O Gilson ficou nervoso, hein? Quando ele fica nervoso, ele mata tudo. Olha, 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 olha. A primeira bola foi impa. Vamos bem prontado. Patrícia, esse contra 150, hein? E mais três cervejas pro locutor. Duas bolas na boca, hein? O homem já tá na... Olha, o que que é isso? Ah, ele é impa. Eu entendi. Ah, ele é impa. Eita, eita, ué. Lembrando que a número dois tá indo embora, ó. Linda bola. A número quatro tem destino também. Vê se meu celular vai tremer. Não, tremeu. Eita. Que riso, meu irmão. O negócio tá ficando bom. Ou ele mata, ou ele mata, ou ele mata, ou ele defende. Abriu uma bola. Gilson vai matar número seis. Na caçapa, na boca, tá entrando. Vai dar tapa ou vai dar porrada? Tapinha. O homem joga muito, hein? Ele joga na leve. Ele joga tranquilo. Ele não sabe o que que ele faz. Ele pensa. Vamos ver o que que o castaruga vai afrontar depois dessa. Ó, deu defesa, hein? Vai abrir a treze. Agora a bola número dez tá morta. Olha pra vocês verem. Três minutos do jogo, hein, gente? Tô aprendendo a narrar hoje. Quero mandar um forte abraço, meu ex-sogro, Toninho. Quero mandar um forte abraço, meu amigo alemão, marido da praça, Princesa Isabel. Meu tio, Zé Orlando. Ó, meu filho Vitoru, que tá aprendendo a jogar sinuca lá em Miami. Depois ele vai pro Japão pra aprender a falar japonês. Hoje nós tivemos lá na rua Santa Epigênia, a nova abertura da nova loja da Andra. Tentei bater um papo com o senhor, senhor Carlos, diretor, presidente da Andra. Cara, quatro minutos e quinze ao vivo, hein, o jogo. Ele tá jogando muito. Que que é isso? Ó, tá quatro no dois. Tem quatro ímpas na mesa, dois pares. Vamos ver o que o tartaruga vai fazer. Se ele vai trabalhar hoje... 150 no bolso dele. O Gilson disse que não vai dar. Vai encostar nessa bola. Ó lá, abriu. Opa, opa, opa. Tá três no um, hein. Ih, o tartaruga tá começando a tremer, hein. O jogo tá finalizando. Ó, vai dar defesa ou vai dar caçapa? Opa, opa, ó. É, essa tá morta, ó. Essa tá morta, ó. Essa tá morta. Que isso? Ele disse que não gosta de botar a bola fácil. Opa, não entendi. Não entendi, eu não entendi essa agora. Não entendi. O Gilson disse que vai derrubar o meu celular. Oce que ele pensou num órgão. Ocomende. 5 minutos e 44. A testa foi embora. Foi seca. Desmontou um pedaço da mesa. Vai ficar a cara essa mesa pra arrumar, hein. esse surto é demorado seis minutos e quatorze mano a mano vai para quatrocentos e cinquenta conta cento e cinquenta ou ele acerta ou ele erra defendeu acabou o jogo, agora acabou está direcional não tem erro errou 300 eu vou pegar minha cerveja eu vou pegar minha cerveja, eu vou mostrar para vocês prova depois eu vou pegar minha cerveja Obrigado. Obrigado.